E aí e por que que a live caiu e caiu voltamos chat não é caiu a live mano eu fui fazer o história live caiu e só que eu fui lá e foi derrubada chat vamos começar nosso pudim e bora é estranho mano a live caiu do nada é muito estranho é muito estranho vou sair e entrar de novo da F5 chat F5 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 tá droppando para alguém deixa eu ver se tá droppando não tá droppando não meio isso aqui não é twitch.tv barra Mr. Pau 3 L chat a gente começar pelo caramelo tá é duas xícaras de açúcar amor tem açúcar tem duas xícaras dessa de açúcar nossa amor duas xícaras não é muito duas xícaras dessa cheia tem que pôr quente ou tá que tá frio ó panela desligada para fazer o negócio olha o sub careca sai com o gan obrigado pelo sub sim sim também tá o volume eu não tô ouvindo os alerta direito aí chat agora foi sim é duas xícaras se você fosse fazer você ia fazer com duas duas xícaras de açúcar chat por twitch.tv barra Mr. Falcon 3 L pode pôr depois usa açúcar mais ou não usa mais? não né vou aguardar então chat tô sem chat ainda deixa eu ler vocês Mr. Falcon vai ficar muito bom o pudim confia Laura vai ficar bom confia a gente vai cozinhar um pudim chat ó açúcar na panela aí é só ligar a panela no fogo baixo? fogo alto? aí você liga a panela no fogo alto e fica mexendo até ela derreter tudo? não mexe só liga você liga a panela e deixa ela ir sozinha quando ela começar a borbulhar na beirada você começa a mexer entenderam? entenderam? entenderam chat? entenderam? arruma esse avental arruma esse avental pronto? pronto? ficou bom? ficou bom o chat? ficou bom? ficou bom? ficou bom? ficou ó show está aparecendo um verdadeiro masterchef falta só o chapéu galera eu vou fazer eu vou fazer é eu vou fazer personalizado com a minha logo o que vocês acham? vai ficar da hora né mano? certeza que vai queimar o que mano? você tá louco Matheus? o que é esse cara abriu amor mas nem derreteu não não fica de olho na panela eu tô de olho chat eu preciso do chat amor amor fui e voltei vocês nem viram mano eu vou botar o chat desse lado aqui mano pronto chat tô lendo vocês agora não tá borbulhando a beiradinha ainda não tá borbulhando a beiradinha coloca o celular na panela tá louco mano? vai fora cês tão me ouvindo assim? cês tão me ouvindo assim chat? de costas? cês tão me ouvindo bem? amor tá borbulhando amor mexe não mexe vai lá vai só mexer amor cheiro de queimado agora cê não para vai te mexer vai te mexer chate não pode mais parar de mexer tá mexe remeche remeche mexe remeche remeche vai mexendo até o chão mexe mexe sim vai ser o mister fall vamos fazer mais um pudim mexe remeche remeche até o chão mexe remeche remeche até o chão chate esse é o pudim bom que foi bebelho pai que foi tô te olhando papai eu não quero comer mais pai tô cheio tem uma sensação que ele já fez pudim lá já com certeza mas a meta hoje Hiromi é fazer o melhor omelete do mundo amor eu mexi virou uma gosma não não 100% não tá líquido tá meio quanto de água tá no copo aqui já tá mas tem que pôr rápido ou desliga desliga a energia põe a xícara de água e continua mexendo essas gosma chama caramelo ah tá bem bolinha e aí sons tudo bem oi Madhouse oi Beatriz tudo bem como é que vocês estão tô focado aqui porque senão vai queimar o carameles abaixa o fogo amor amor abaixa o fogo já derreteu derreteu água tati uma xícara de água amor caraca espirrou tudo na minha cara virou uma crosta vou mexer na gosma oi Camis tudo bem virou uma bolota mano uma super bolota vamos derreter tá pronto vamos ligar chati vira uma bolotona gigantesca amor será que a gente bota manteiga não bota manteiga no caramelo eu vi no Masterchef vocês assistem Masterchef o que você tá plantando hein fala Camis estamos fazendo um pudim depois do pudim eu vou fazer um arroz e uma omelete o arroz até que é fácil de fazer na real o mais demorado é o omelete né calma acho que eu falei errado o mais demorado é o é o arroz na verdade é o omelete errado o omelete é rapidinho de fazer também tem que começar pelo mais demorado é o pudim o pudim demora muito derrete nunca essa bolota demora o pudim demora e feijão a gente tem feijão congelado chat não vou fazer hoje não só vou descongelar só não assisto estou formado em gastronomia serve oh madhouse perdoa todos meus erros aqui viu porque é o seguinte madhouse eu não sou pro player mano já vai dando as calboas pra nós madhouse já vai dando as calboas pau faz um molho bechamel mano azedão pé do frango não faço ideia é molho branco minha esposa manja olha lá olha lá tô formado em masterchef caramba pelo amor faz feijão aí cara feijão demora muito a gente tem feijão pronto já feijão tem que ferver a gente fica eu não sofre aí caraca madhouse caraca falou pra eu sofrer aqui amor quer ver eu sofrendo eu não sei se derreteu parece que tem sabão eu acho que a água tava com sabão amor achei de bolha espuma não vai dar não vai dar pra fechar não ele vai tirar não filho não mostra a beleza não não vai dar pra ele ficar aqui amor será que ele não quer a vida não o bom de começar sabão o bom de começar sabão é que já lava o corpo por dentro caraca mano calma o bom de começar sabão é que ele elimina as gorduras caracas caraca amor acho que derreteu tudo derreteu tudo e agora desliga se não derreteu tudo e eu continuar mexendo o que acontece acho que o caramelo já tá pronto hein profissional né chat profissional cara vou mostrar agora acabou de terminar ó 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 Chate, agora Calma, tem que botar o caramelo na forma? É Põe tudo? Tudo ? O que é isso? O que foi? O que foi? Você está choroso? Está preso? Está só. Ele não quer ficar preso, Chate. Porque se deixar ele solto, não pode, né? Pode. E agora? Eu faço o que, amor? Eu quebro três ovos? Três ovos? Amor, dá uma conversada com o Chate, tá? Chate, tem que esperar o caramelo dar uma endurecida. Por quanto tempo? Dez minutos, Chate. A gente precisa de dois temas para a gente conversar em dez minutos. Ele quer assistir do mundão, Fá. Gente, ele não pode, né? O que? Eu acho que está muito líquido, amor. Agora já era. A primeira eu falo aqui estava perfeito. Está muito quente. Amor, vai queimar a mão. Cadê a luva? Não, está bom. Está perfeito. Nossa, está muito lindo, amor. Está mais bonito que o meu. Porque eu sou profissional, né? Gente, está lindo. Ah, ele é tão maravilhoso. Eu tenho o melhor marido do mundo. Mete um estrogonofe para rolo, Fá. Delícia, hein? Estrogonofe é bom, hein, Chate? Ah, já, amor. Vamos mudar amanhã para estrogonofe. Amanhã? Mas eles querem ver. Eles querem ver. Eles querem ver. Nossa, estrogonofe é gostoso, hein, mano? Fala culinário. Eu nunca vi essa versão, Chate. Gente, essa versão é incrível. É uma versão incrível, Chate. Vocês vão presenciar a melhor versão minha. Eu amo tanto. Se não for para ganhar pudim, nem quero. Como assim? Quem vier aqui em casa... Mentira, não vem ninguém aqui não. Está louco, mano? Sai fora. Fala, se precisar de algumas receitas, cola em mim que é sucesso. Oh, my God. Gente, manda aí as dicas para a gente fazer. Lá no Discord tem um canal de receitas que vocês podem mandar diversas receitas. Olha que legal. Tem um canal de receitas. A Jujube, inclusive, manda um monte de receita. Até receita vegana, para quem é vegano, no caso, né? Tem muitas receitas muito boas. Só mais um pouquinho e a gente comece o pudim, tá? Tá. O Fala e a tia estão muito bonitos com as roupas combinandinhas. Ah, foi sem querer, gente. Foi sem querer, Chate. Mentira, eu quis combinar com ele. Ele se vestiu primeiro. Eu me vesti primeiro. E o Dersami, você me manda por Sedex um pudim? Olha o solo. Olha o solo. Cadê o solo? Foi no berço e dá na madeira. Ovo mexido, a mãe aqui manja. Chate. Amor, você já começar a fazer o arroz enquanto isso? Vou fazer o arroz enquanto isso, Chate. Arroz, eu sou profissional. Arroz, mano. O pai aqui no arroz é profissional. Gente, ó. Vou discordar. Meu arroz... Meu arroz é melhor que o seu arroz. Ela não gosta do meu arroz, porque o meu arroz, ele fica molhadinho. O dela fica cico. Fica papa. Ele gosta do arroz e papa. E aí, Chate? Que tipo de arroz vocês preferem? Gente, arroz soltinho, né? Vocês são do time do arroz soltinho. Não é possível. O meu fica soltinho. Fica papinha. Mentira, gente. Um pouco molhadinho. Mais ou menos, amor. Mais ou menos. Gosto de arroz gostoso? Eu também. Acho que todo mundo, né? Gosto de arroz gostoso. Arroz papinha é melhor. Chate, vamos fazer o arroz então? Eu preciso de uma panela. Eita. Panela do arroz só ocupada. Sério? A gente vai fazer na panela do caramelo. Tá rápido. Essa panela ali. Tá? É isso. Chate, vou lavar a panela da... 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 porque não tem panela, mano. Campanha pra dar um kit de panela pra família. Campanha. Né, Isaac? Né, filho? Campanha, né, filho? Campanha. Ai, tá quente. Campanha de kit de panela pra família. Quem acerta? Gente, olha, que é assim. A gente, como somos só dois, praticamente, de colo, a gente usa muita panela pequena. E só tem uma. No kit, né, amor? É. Aí é difícil da vida. Exclamação... Ai, chat, tá sem alerta. Só pra... Eu não sei se alguém mandou donation, qualquer coisa do gênero. Só tem alerta de subs e bits, tá? Mas se alguém mandou donation, alguma coisa, dá um aluno no chat que eu consigo dar uma olhada pelo celular depois. Tá chorando que vai dormir, não vai ver o pai cozinhar. Que pena, né? Isso é choro de sono, assim. Choro de sono. Deixa eu lavar a panela aqui do arroz, porque eu fiz caramelos nela, né, mano? Que casa bonitinha, a de vocês. A minha é uma zona... Chat, não se enganem, tá? Não se enganem. A nossa casa só tá bonita porque a gente arrumou urgentemente, assim. Vixe, amor, será que ele não quer leite? Mas você deitou ele? E ele largou? Ih, acho que ele não vai dormir, não, hein? Não vai. Amor, não sai o caramelo. E agora? Vem. Tá grudado, né? Deixa eu lavar. Ah, vai. Deixa eu lavar. Vai fazer o arroz. Eu vou picando a cebola, então. Vocês estão ouvindo o Isaac, gente? Vocês estão ouvindo o choro dele? Usa o bombril. Mas não pode usar o bombril para o panela aderente, pode? Nossa, tudo. Agora só com água isso aí. É, com água. Achei que ia deixar um pouquinho na água. Deixa eu lavar. Acho que tava sem tempo. Vocês estão ouvindo, gente? Tô ouvindo. Papai foi lá resolver a parada. É, eu acho que eu vou ter... Deixa eu mudar os esquemas aqui. Ele gosta de arroz molhado. O tal gosta. Arroz... É, arroz molhado. Sabe quando você deixa um pouquinho da água do arroz ainda? Não espera secar tudo? Ele gosta assim. Mas é bom também. Arroz papa. Esquenta a água e coloca na panela. Aí eu acho que eu vou ter que ir pra esse truque mesmo. Grudado o caramelo. Acho que o baby falo não vai dormir, gente. A gente vai ter que pegar ele. Não vai rolar, né? Vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai dormir. Ele tá muito agitado. Quando ele tá muito agitado assim, ele não dorme, chat. Se você travar aqui, ó... Acho que aí ele não vai mexer nos fios. Ele vai pegar aquele ali, ó. Chat, o Isaaczinho vai ficar no chão, tá? Então vai dar trabalho. Difícil a vida, né? Liberdade pra... Liberdade pra dentro da cabeça. Mano, aqui a casa é cheia de trava, chat. Cheia de trava. É só enxaguar, amor? Não, vou pincar uma água pra jogar. Porque ele tá grudado ali. A gente faz arroz doce. Não tem problema, não. Eu não gosto. Tô ouvindo. É, vai lá comer, vai. Não tem mais nada, eu acho. Olha o seu de careca! Ia-te falar pra colocar uma touca pra não cair cabelo na comida. Mas aí lembrei que VC é careca fol folreca. Quem foi? Quem foi que falou isso, mano? Nossa, eu adoro essa voz. Acho super engraçada. 9? 99? Léo e o chão, obrigado pelo sub, Léo. 19 meses já, hein? Nossa, aí sim. 19 meses. Olha quem tá aqui no meio da gente. Gente, ele gosta de ficar assim. Ele gosta de ficar na nossa perna. Sentar no nosso pé. Sentar no pé. É fogo, Isaac, mano. Amor, eu acho que o caramelo... For balde, for balde. Já chegou. Já? Então a gente esquece o arroz? Acho que já dá pra fazer. A panela tá show? Tá cheirando metal. Liberdade pra dentro da panela. Então tá certo? Tati, o caramelo está, ó... Gente, amor, tá lindo. Nossa, parabéns. Vem comigo que você passa de ano, meu amor. Parabéns. Vem comigo que vocês passam de ano, Tati. Então vai pro pudim pra gente... Tá, pudim, tá. Vamos lá. Agora, amor... Não vai falando do meu pé do ouvido. Agora, você, quando eu pego o liquidificador... Tati, agora eu vou pegar o liquidificador, tá? Tá aqui, tá aqui o liquidificador. Correira, abre a latinha de liquidificador. Ó, pega aqui o liquidificador, certo? Nossa. Que cheiro do... Amor, que você não? Vai subir um cheiro de óleo, viu, Cher? Ah, agora eu pego o quê? Leite condensado. Tá. Leite condensado? Ah, chat. Eu não ia mostrar a marca, mas eu falei, ah... Não, você pode mostrar, amor, porque você só gosta dele. Ah, mas eu não vou fazer propaganda de graça, né? Ah, sai fora, né, mano? É isso aqui, ó. É essa marca aqui, ó. Ah, então... O peixe condensado tá em promoção. Só que é essa latinha. Só essa latinha? É. A latinha que vinha com o negócio de puxar e abrir sozinho era R$3,00 a mais. R$3,00 a mais só por abrir a lata automático? Não, não é automático, né? Mas... Onde temos o abridor de lata? Não tem problema. A gente abre. Vocês acreditam, chat? Só porque tinha o... O abridor, R$3,00 a mais. Amor, como é que abre lata? Tá com defeito isso aqui. Ah, não acredito. Filho, sai daí. Sai daí agora. Sai daí. Não. 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 Vai pra cá. Eu vou colocar você no chiqueiro, hein? Tá, que gosta de ir nos cantinhos, tá? Ele, mano, ele fica nos cantos, velho. Abriu. Vou ver no chat pra você, amor. Vai ver no chat. Amor, a tampa entrou no negócio. E agora? Sim. A tampa foi pra dentro. Tem que puxar, sem desperdiçar. Não deixa ele puxar o fio. Chat, vai tudo pra dentro mesmo, mano. Vai com tampa e tudo. Ó, bota tudo dentro do liquidificador. Tá. Ó, pega tudo com a espátula pra não desperdiçar. Ah, eles não tão vendo, amor. Tá vendo a lata. Tá vendo a lata. Tá vendo a lata. Boa tarde, hein? Boa tarde, aí, Linf. Qual a boa do almoço, aí, Linf? Vai ser um pudim e depois arrozinho e feijão e omelete. Feijão e omelete. Não vai molhar? Tá... Eu não diria que isso aqui é seco, viu? Amor, eu tenho que ir com o seu caramelo. Amor, você tem... Tá na cor perfeita. Você tem que entender que eu sou o Master Fall. Vai, amor. Abre a outra lata. São duas latas, gente. Beijo com a minha lata. Duas latas? Saúde. Por que que eu vou fazer o arroz? Pode ser. O alho vai ser. Menino, já anda? Já anda, já, mano. Já anda. Salve, Fall. Meta de relacionamento? Eu sou casado. Eu já sou casado, viu? Tempo de casado, amor. Amor, não é? Pra toda a eternidade. O chat sabe o quanto é o que é. Não interessa quanto tempo. O que importa é que é pra toda a eternidade. Até que a morte não se pare. Até que a morte não se pare. Tá ficando careca e calvo. Careca e calvo? Tem como? Vocês viram a falta do Instagram de ontem. Chat, quantos por cento de careca vocês acham que eu tenho, mano? Deixa eu ver, eu nem vi o resultado, amor. Vê ali no... Ah, peraí, seu celular. Deixa eu ver quem deu o sub. Deixa eu ver, chat, peraí. Ah, 20%. Radinho, obrigado pelo sub. Vai de 20. Amor? Cadê o Isaac? Aqui é a live do cara que tá ficando careca e calvo. Calma, careca e calvo? Já não basta ser careca, tem que ser calvo também? Eu acho que a lata é ruim, mano. Porque eu acho que a lata desperdiça muito, sabe? Se bem que, sei lá. Aqueles leites condensados de caixinha parece que é mais interessante. Tá, amor? Duas latas. Concluo, Dead. Com sucesso. Desliga o leite, anote! Desliga, chat, o leite, anote! 500ml? Quanto que é 500ml, amor? 500... Até o final. Aqui, né? Tati, só pra constar, eu não tô fazendo propaganda de nenhum produto, tá? Compre um produto que vocês gostam. Eu... Eu comprei porque é o mais barato. É. E agora? Três ovos. Três ovos? Cadê o... Tem que tirar a clara da gema? Não. Tem que tirar a clara do ambiente. Sabem quebrar ovo, chat? Olha como eu sou profissional de quebrar ovo. Quebrar o... Oi, Isaac! Ai, do meu pé! Amor, ele fez cocô, eu acho, hein? Foi ele que peidou, eu não peidei, não. Eu ensinei o meu irmão a quebrar ovo esses dias. Eu ensinei meu irmão uma vez a quebrar ovo também. Taquei na cara dele, aí ele aprendeu que tacou na minha cara também. Aí cada um quebrou ovo na cara um do outro. Loucura, né? Eu lembro quando eu era criança, foi assim que a gente aprendeu a quebrar ovo. Aí depois a minha mãe ensinou quebrar sem, né? Sem, né? Sem tacar um no outro. E agora, amor? Depois o ovo? Pois. Agora bate, por favor. Muito importante, hein? Dois minutos? Minha mão vai cansar. Comecei. Minha mão vai cansar, amor, dois minutos? Amor, liquidificador, não. Tati, se não dá. Bater por dois minutos, amor. Amor. Nossa, dois minutos. Vocês aguentam, Chate? Dois minutos de liquidificador na cabeça de vocês? Sim. Não, filho. Por favor, ele não trava? Não, ele só encaixa. Ele só encaixa? É. Chate, abaixa o volume aí. Eu vou ligar o liquidificador por dois minutos, tá? O que o VX falou, eu não vi. Qual a velocidade? Máxima. Na máxima? Ai, tem que tampar, meu Deus. Olha o Zab, careca! Nossa, não tampei. Não, Isaac. Não. Não. Pra lá. Chate, vou ligar, hein? Abaixa o volume aí. Vou ligar, vou ligar. Abaixa o volume. Olha os presentes, careca! Tô agradecendo antes de ligar. Meu Deus. Matheusinha RJ, obrigado pelo Prime. Micoalitos, obrigado pelo samba de presente que você deu pro VX. Que isso, mano. Hoje o falta muito... Smart. Não, 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 não. Assim, não dá, brother. Ô, brother. Tá ligado, brother? Assim não dá, meu irmão. Não, me ajuda. Oi? Oi? Enche de água, calma. Enche dois. Coloca aqui, ó. Amor, já já ele tá tirando essas travas, acredita? Já, já. Assim não dá, Isaac. Você tá muito alto. O que você passa? Cai. Ai, nunca mais eu quero um fogão com... Chate, a melhor coisa que um dia vocês tiverem condições é um fogão por indução. Melhor coisa, amor. Porque a gente já sabe, né? A gente já sabe. Melhor coisa é fogão por indução, mano. VX tá com fome? Cuidado, VX. Calma. Calma, VX. VX quer pudim? Cola aqui em casa, VX. Vou ligar. Chate, vou ligar o liquidificador. Dois minutos. Dois minutos, liquidificador, hein? Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Só que... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já esquentou. Se inscreva no canal. E... Eu lembro... Se inscreva no canal. E... Asa vai... E... 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 e isso agora você põe o forno o diabo e aí e agora vai para o forno ó olha como ficou vendo a gente banhada na forma tá aí a água fervente vai na forma e a luva tá onde Ah! Põe um pouco de vinagre Coloca um pouco de vinagre Pra não manchar a forma, tá? Liga o forno, 180 graus por uma hora e meia Tá tudo morto É isso, 180 graus, uma hora e meia Chat, marca aí, uma hora e meia Ó, uma hora agora Exatamente uma hora agora Exatamente uma hora Duas e meia, fica pronto Aqui vem pra cá Agora vamos ao meu lacrime Vai, vai pro chequeiro Muito perigoso pra você Vamos tomar um leitinho, vamos Agora vem o meu lacrime Festa no chiqueiro É que a gente tem um negocinho É um berço, né? Tipo, a gente chama de chiqueiro, né? É tipo um chiqueirinho pra criança, sabe? Quem é pai e quem é mãe conhece o que é Lacrime do Fal Que é Omelete O arroz tá pronto, né? Onde é que eu deixo? Tomate Tomate Presunto, queijo, orégano E ovo E sal Chat O meu omelete vai ser Presunto, queijo Tomate E Orégano E sal São os ingredientes Falta a tortura da gente agora Tô com fome Você faz o omelete O omelete Vocês fazem no azeite Ou na manteiga, chat? A manteiga Não vai ovo? Manteiga Banho A gente não tem banho A gente não usa banho A gente já tentou usar uma vez Mas não deu certo Deu certo? Eu gosto muito Chat, o tomate Eu gosto de cortar ele Em cubinhos Tá? Cheiro de óleo já Vou usar uma faca grande Corta o tomate em cubinhos Eles não banham Banho é saudável É mesmo Banho é azeite Manteiga Margarina Óleo de soja Menos saudável A agulha é no óleo mesmo É raiz Azeite No óleo é raiz Mas né Sabemos que não é saudável Prefiro na manteiga Manteiga Depende Depende A teoria Só vale Se for banha de porco criada Comendo legumes Esses industrializados Não entram nessa classe Tá vendo amor? O que? Banha industrializada Não entra nessa classe Saudáveis E você falou Pra quem chegou agora O que você tá fazendo Eu tô fazendo Omelete E já tem um pudim no forno Olha esse comentário Achei que ele ia cozinhar mesmo Mas tá só fazendo omelete Bane 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 isso daí Bane Tá louco? Gente Omelete é comidinha Amor Acho que precisa de uma tábua Pega aí Não Tábua vai te ajudar Onde é que tá a tábua? Aqui? Uma outra de lá Derecha Com manteiga fica muito bom Também sou do time da manteiga Então lá na minha mãe Eles fazem a banha Eles fazem o torcinho frito E aí o óleo que solta Eles Mas vende no mercado, né? Essa indústria Que agora a gente Não é boa Pudim de omelete Então, gente O pudim já tá no forno E a omelete tá saindo agora E o arroz já tá pronto E o arroz já tá pronto Cadê o Isaac? Mostra o bebê E o Isaac foi dormir Graças a Deus Ó, o tomate em cubinhos Certo? O presunto, chat Eu Eu gosto do presunto Meio ralado, sabe? Meio Uns raladão Grosso, sabe? Então eu faço o que? Como Como eu não comprei peça Eu comprei meio que Em tiras Em fatiado Eu enrolo ele E faço isso aqui, ó Aí eu mesmo vou ralando Sabe? Eu preciso Tomate é muito ruim Como assim, gente? Tomate É o melhor fruto do mundo Eu gosto de tomate E alguma coisa Que o gosto dele Não vai sobressair Mano, minha esposa Fez um risoto Inclusive ontem De tomate cereja Top, hein, chat? Top, mano Vou indo lá Beijos, chat Beijo, Falzinho Tia, Isaac E todo mundo Tchau, charme Obrigado pela presença Tomate é bom Em x-tudo Eu odeio tomate Não é possível Eu não gosto do tomate No lanche também Quem colocou isso aí Do x-tudo Eu compartilho da mesma ideia Eu tiro Mas ele falou que gosta Não gosta Ele falou gosta Amor, ralador Onde tá o ralador? Amor, não dá pra ralar presunto Como não? De fatia Não dá Dá? Acredite Acredite Então eu vou cortar, chat Minha esposa mais sabe É que eu, né? Gente, vocês já ralaram Uma fatia de presunto? É muito estranho Tomate é a melhor coisa do mundo Eu ia falar que tomar é bom Que é barato Mas nem tá tão barato assim Mas eu gosto de tomar De como se sabe Eu normalmente, chat Assim Umas três fatias de presunto Já se sente, viu? Mas aí está bom, né? Sim Ah, meu amor Eu não manjo de omelete Eu acho que eu nunca Você já fiz Você nunca fez uma omelete? Já fiz, amor Não lembro Eu faço, né? Amor, vai lendo aí Esse comentário pra nós Gosto de tomate em tudo Tem gente falando Tem muito adez Quatro adez Adez Fala pra ele assim Adez R$25 Só R$7,90 Quem é sub E paga R$7,90 Não vê ad? Não vê ad, acredita? O mês inteiro? O mês inteiro Sem ver ad Olha, eu acho que vale a pena, chat Vale a pena? Chat, vocês que são subs aí Vale a pena Pagar só R$7,90 No mês Pra não ver ad na live? Eu não gosto de ad também, não Por... Porque, né? Melhor pagar R$7,90 Vale muito a pena Ainda mais se é um streamer Que você gosta de assistir, né? Vale, o pessoal tá falando que vale Vale muito a pena Beleza É muito baratinho e vale muito a pena Sem contar que ajuda o canal e paga as fraldas do Isaac Vamos dar aí o Ed, meu amigo Oi, Ed Agora que eu vi que você tá na live Oi, Ed Vamos dar um sub aí, galera Muito bem Dá um sub aí, galera Que vocês não vão ver ad mais Eu sei que ad é um O Ó, eu levei um ad agora, gente Amor Amor, você não é sub? Eu não sou sub Eu tô aqui falando, chat Eu não sou um sub Eu tô vendo um ad do quê? De... De banco Banco? Ai, eu... Eu quero... Precisando sentar mesmo Cansar de eu ficar em pé Esse trem que eu falo tá fazendo Tá me dando fome Em mim também, gente Uma hora, gente Uma hora Uma hora Oh, my God O tempo voa O tempo voa E um dia a gente aprende Isaac tá dormindo, cara Fala baixo Duvido alguém me dar um sub de presente Eu também duvido Gente, eu duvido Dá pra dar sub de presente? Dá Alguém pode me dar um sub de presente? Mas não pode Por quê? Não pode dar pra mim Ou não pode dar pra mim? Gente, eu tô boiando Paulo, podia ter a calda? Sim, gente Ele fez um caramelo perfeito Vocês vão ver quando eu desenformar Fica top Eu te dou o sub, miss Hum, Ana Lu Muito obrigada Eu aceito Aí como que eu faço pra te dar, amor? Ou já vai automático? É automático Gostei Tia não é sub Ai, gente Que feio, né? Chate, a tia não é sub, chate Que loucura Amor, uma pergunta aqui culinária pra você Omelete recheado ou junto com ovo? Quê? Tudo misturado Tudo junto misturado Tudo junto misturado Mas é omelete recheado com ovo Junto com ovo As duas coisas Não, é que dá pra você fazer o ovo mexido só E aí você assa o omelete sem os ingredientes E depois você põe os ingredientes e fecha o omelete, entendeu? Aí fica como se fosse um taco Só que com massa de ovo, entendeu? O que eu gosto de comer O que a gente gosta aqui em casa É o omelete que você bate tudo junto ali Entendeu? Entendi Mas eu já fiz esse daí Só que esse daí eu não curto tanto não Porque fica parecendo uma panqueca de massa de ovo, sabe? Vocês já almoçaram, não, gente? Estamos esperando a... A... Como fala o omelete? Pudim com chocolate de ovo Oh, meu Deus Chocolate de ovo? Escreve alguma coisa no chat Ai, gente Deixa eu ver Deixa eu ver Chocolate de ovo? Vocês têm umas ideias? É, um sub de presente Olha os presentes! Meu Deus Careca! Oh, meu Deus Amor, você ganhou Eu ganhei, quem me deu? Quero agradecer Analu Ah, Analu, muito obrigada Você é uma linda Adorei Amor, eu te dei um sub É a primeira vez, gente Amor, obrigada A primeira vez que eu dei um sub pra ele Obrigado pelos... Chat, perdoa ela Ela é nova na Twitch ainda Tô tentando convencer ela a virar stream Mas ela não quer, chat Ela quer montar uma confeitaria Vocês vão comprar bolo de doces da nossa confeitaria? Gente, é nosso plano futuro Nosso sonho, né, amor? É Meu sonho É, isso, isso, isso A gente vai... A gente... Amor, é porque nós somos um, né? A gente vai ter no futuro, gente Uma falconfeitaria Faz entregas no Acre? Ainda não, tá? Mas quando a gente estiver no Livro de Sodier Que estiver em vários estados do Brasil Aí quem sabe Mas, nossa, seria legal Tem alguém do Acre aqui? Vai todo mundo falar que é do Acre, amor? Por quê? Olha lá, olha lá, chat Quem que é do Acre aí? Levanta a mão Quem é do Acre, fala eu Olha lá Olha lá, olha lá E se a pessoa for do Acre mesmo? Ixi, eu acho que não, né, gente? Não, a gente confia A gente acredita 100% que eles são do Acre, amor O chat é confiável Eu acredito 100% que tem gente do Acre aí O problema é que, assim Toda essa galera que... Todo mundo do Acre, eu já não sei, né, mano? Sou de Suzano É quase a mesma coisa Suzano? Eu tenho um tio em Suzano Meu tio João A gente já foi lá, amor A gente já foi lá Já Longe, hein? Longe, hein? Nossa Longe demais Mr. Fall, o Storm disse pra contratar ele Pra fazer entrega no Acre? Gente, é sério Vocês vão comprar da nossa Caraca, o Storm vai ser entregador, mano Aí, o Léo Amor, acho que já pode guardar esse aqui É porque Teve uma pessoa que perguntou se deu certo ralar o presunto fatiado Não deu, gente Não deu porque eu não tentei Eu fiz picado Eu fiz picado na faca Amor, eu acho que tá pouco, não? Ai, não, tá bom Nossa, amor Gente, eu gosto de recheio Então, o segredo do omelete Pra ele ficar bem gostoso Assim, se você Quiser um omelete só de ovo Você pode fazer só de ovo, tá? Mas Eu gosto do omelete bem recheado Pro ovo não ficar tão destacado, sabe? O gosto do ovo Pra não ficar tão destacado, mano A voz dela me lembra a voz da Nilce Quem é Nilce? Leon e Nilce Você não conhece? Nunca ouvi esse nome na minha vida Tá, te perdoa ela Ela é nova, viu? Santo André Ponta Grossa Vai ser onde essa confeitaria? Ai, gente Eu queria tanto que fosse em São Paulo, né? Porque é o ponte Mas estamos muito distantes Tem que ser em Sorocaba City Já mandaram até o SEB aqui, amor Eita Cadê a chave? Que que é isso? Não entendi Cadê a chave? Que chave? Oi, Miss Oi, Jujuba Oi, Juju Tudo bem? Jujuba Cosme Chate, estamos prontos O que mais que é ovo, né? Entrega aqui em casa Fala na cozinha Normalmente, Chate Omelete Eu gosto de Que seja Dois ovos Por pessoa Eita É muito? Não sei Não faço ideia, gente Normalmente, quando eu vou fazer um omelete Eu penso dessa forma Mr. Fall A gente tá aqui fazendo bolo de chocolate Nossa Bebrinha Amo, gente Eu amo Você tem que fazer Brownie 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 Comeu, né? Ou não? Amor, não lembro agora se você comeu os meus Eu acho que você comeu o meu Mas ela mandou pra mim Eu não comi o seu Amor, você comeu Eu não comi não, amor Eu não comi não, amor Ele comeu sim Gente, isso aí é calúnia, tá? Calúnia Eu preciso de um pote Eu nunca consegui fazer omelete Sempre vira ovo mexido Tamo junto O segredo é não mexer É não ficar batendo muito Cinco ovos por pessoa Oh my god Que isso, mano Eu uso dois ovos Acho que isso aqui tá bom pra bater, né? O segredo do omelete Se eu não me engano, Chate É não ficar batendo muito Senão ele começa a virar um negoção estranho, tá ligado? Alguma pessoa falou que a minha roupa parece de mulheres dos anos 70 Mulheres dos anos 70? Amo coisas de década Tudo roupa, séries, filmes Cada um é o que gosta Penteados Joias Nossa, gente Eles são muito chiques A Osnay era linda Ah, comeu e escondeu as evidências Ele comeu sim Olha ele rindo Você comeu, amor Eu não comi Todo mundo sacou aqui Eu não comi, Chate Só porque o meu D6 tá meio apontando, né? Ai, quase caiu o casco Tem o truque pra deixar o omelete no ponto Qual é o truque? Madhouse Cadê o gastronômico do Chate? Cadê o gastronômico do Chate? Qual é o truque do omelete no ponto? Não mandar comida pra Miss Porque o Falco come tudo Amor, olha a sua fama agora Miss é muito elegante Nossa É que você não me viu lavando o quintal hoje, né amor? Amor, você tava super elegante lavando o quintal A gente lavou o quintal já hoje, gente Nossa, é mó calorzão Aqui tá muito quente O Isaac tomando banho A gente lavando o quintal Eu tava com a mangueira Ficava jogando água na cara do Isaac Assim Aí ele Aí ele abre a boca pra beber água da mangueira Mó loucura Omelete pra não grudar Tem que esquentar a frigideira primeiro E untar com manteiga Exato Mas você tem que Exato Não pode pôr na frigideira fria Não pode, não Não pode É Garfo Ah, você gosta de suco de melancia É muito bom Mó calor Nossa, suco de melancia é delícia, mano Acho que é melhor fuê, né? Fuê, isso Fuê, ó Fuê é bom Eu mesmo fui O omelete, Chate Você não pode bater muito forte, tá? Se não, você faz a clara Entrar num negócio lá Que vira suspiro Você tem que ir, tipo, devagarzinho, sabe? Eu aprendi isso no Masterchef, inclusive Eu vi Ó, às vezes eu assisti Eu não sabia isso, gente Aí, cadê a pessoa que era formado em Masterchef? Cadê os formados em Masterchef aí, mano? Cadê os formados em Masterchef? Nunca nem vi suco de melancia, gente É maravilhoso Arroz, feijão e omelete hoje Arroz, feijão e omelete E tem um pudimzinho no forno, Chate Melancia já vem em suco, gente É uma boa Valeu só isso daqui Ó Fal Fal, faz ovo poché Nossa, isso é difícil, hein, amor? Ovo poché? Eu sei fazer, amor É mó fácil, na real Você bota água pra ferver Fal, te mandei um doce pra fazer na próxima live de culinária Tá em box do Instagram? Deixa eu ver Vê aí, vê aí, vê aí Qual doce será? Chate, ó Você não pode mexer muito forte Qual é o nome da pessoa que falou? A Elinfe A Elinfe Vixe, amor A Elinfe Manda no nosso Discord lá na aba de receita, se der Porque no Instagram tem muita gente, eu acho Vai ter que caçar aí Mano, eu faço o maior esforço, Chate, pra responder todo Eu e minha esposa, né? Que minha esposa também me ajuda pra caramba nas redes sociais A gente, amor A sua foto, o pessoal tá falando da sua foto Que você postou nos seus stories Qual foto? Essa aqui É esse comentário Cadê? Por que estava com a testa Não é testa, não Que testa? Não é testa Por que estava com a... Ai, caraca, a foto do meu Instagram, mano O pessoal falando dos meus mamilos, velho Era o Sol, Chate O Sol? Era o Sol, ele deixou... Ah, achei, achei É Mônica Isso, vaza o nome das pessoas no ao vivo Pode falar o nome? Não Mas o nome dela não tava ali Mas não Muito obrigada a pessoa que mandou aqui Desculpe Nossa, qual é esse bolo, amor? Nossa, eu adorei só pela foto Eu também Parece um bolo de cookie enorme Bolo de cookie enorme Tem nome? Deixa eu ver Pode falar sim Ah, é cookie mesmo, amor Ignora o falo Não pode Não pode É torta cookie mega recheada de chocolate Torta cookie mega recheada Ai, meu Deus Se vocês vissem essa foto aqui Chate Vou mostrar Olha isso Quem sabe na próxima live Deixa eu ver Nossa, amor Até quem vai chegar nesse nível Se eu aprender a fazer Vou colocar na minha confeitaria Vou chamar de Torta Mônica Mas já tem o nome, não tem? Ou pode dar o nome que quiser? Eu multo um pouquinho E dou o nome que eu quiser É verdade Ó, hoje tem jogatina Tem mais tarde com subs, inclusive, viu? Live hoje é doutora É da senhora Pau Não, é do senhor Pau Chate, ó Fica bem assim Deixa eu ver se vai dar pra mostrar Tá vendo? Fica bem assim Bem uniforme Sem aquelas Sem a clara aparecendo Se você quiser filtrar Aqueles negocinhos da clara Você pode até filtrar Mas eu não ligo muito Então pra mim é de boa Tá? Aí Eu faço o que? Como um bom Eu misturo tudo Eu misturo tudo Boto o tomate Boto todo o presunto e queijo Tá? Ai, gente, amor Você recebe tanta mensagem fofinha no seu direct Você viu? Ai, gente Chate, pode mandar mensagem fofinha no direct Minha esposa ama Ele lê tudo, gente Eu leio tudo também A gente fica horas lendo Às vezes eu termino a live Às vezes eu sento no sofá E eu fico vendo no sofá, né? As mensagens no Instagram E fico respondendo Eu dou coração em todo mundo Eu não respondo todo mundo Porque não dá, né? Algumas mensagens que se destacam mais Eu acabo respondendo Mas eu não Acabo não respondendo todo mundo Mas na medida do possível A gente tenta, né? Amor, agora que eu dei um sub Eu não vou mais ver a D? Você não vai mais ver a D Porque agora você é sub Você ganhou um sub Por um mês? Por um mês Você ganhou um sub de presente da Ana Lu Ana Lu, inclusive, muito obrigado, viu? Meu fogão é igual ao seu Ai, gente Eu não gosto muito do meu fogão Cate, ó Depois que eu coloquei os ingredientes Fica tudo assim, tá vendo? Aí Depois do tomate? Depois Aí eu pego o fule Orega? Cadê o fule? Você põe só na frigideira? Orega não só na frigideira Qual a idade de vocês? Aí, ó Eu mexo Não dá pra ver, chate Mas Eu mexo E aí Vai pro forno Pro fogão Coloca um pouco de queijo ralado Amor, eu tenho aqui Você quer? Eu não gosto Não gosto de parmesão Chate, desculpa Eu só gosto Tem a parmesão no risoto lá Não Eu só gosto de parmesão No macarrão Ou algum outro tipo de receita Mas no omelete Eu não curto muito Porque já tem mussarela Mussarela é vida Você tá dando Dá pra virar Dá pra virar por Pix Sub? Eu acho que dá pra dar sub Por Pix, sim, chat Gente, o Pix Eu amei o Pix Vocês gostaram? Porque Pra quem gosta Pra quem pagava no boleto Por exemplo Você tinha que esperar um dia Pra compensar o valor Agora o Pix É ali, ó Fora Adorei Tá dando pra vir, sim Acabei de ter Manteiga Manteiga Vendo falar o vestido De Saitama E de Naruto É um clássico, né? Tem Tem Manteiga Tem É queijo parmesão, amor Ah, dá sim Eu dou sub por Pix Melhor em vencer Quantos anos vocês estão juntos? Quantos Isso é queijo minas Amor, quantos anos a gente tá juntos? Onze, né? Ou, onze Não, onze não, gente Seis Seis anos Não, é seis anos Manteiga sem sal, viu, chat Ah, pode ser com sal Só pra fritar É que a gente usa sem sal aqui, gente Ai, eu esqueci do sal no omelete, tá? Oh, não Ainda bem que não foi Ainda bem que também Queijo tem sal Queijo minas, pode passar Ai, gente, eu amo queijo minas A fatura do meu cartão não virou Triste vida do brasileiro Triste vida do brasileiro, sabe? Jat, eu não boto muito sal Porque, né? Quando você vai alugar o fal pra gente Gente, nunca Nunca Manteiga ou margarina Eu boto normalmente duas pitadinhas assim, ó De sal Três, vai Que eu acho que a segunda pitada veio fraca Mas normalmente eu boto duas pitadas de sal Porque eu não ligo muito pra sal O bigode, tá tão feliz que precisa compartilhar com a gente Bigode? O bigode Quem é o bigode? Patrick bigode? Olha o seu, bicareca! Tá fazendo um zoião pra nós Tá fazendo um zoião? Zoião? O que que é zoião? Calma assim, gente Então cozinhando o que, gente? Agora omelete e pudim no forno O pudim já tá no forno, agora a gente vai de omelete Eu vou untar a panela antes O Fal é o famoso marido de aluguel Faz tudo Gente Sinto decepcionar Mas eu faço de tudo Ué, que isso? Tô untando a panela, né? Falam assim? Não é assim que unta a panela? Tem, tem negocinho aqui Aquele, se eu falar pente Aquele pincel Que tá Fora que eu não unto com a manteiga fria, gente Eu deixo derreter na Eu posso sujar a panela Eu achei que é assim que untava Sei lá Eu sempre untei assim Minha mãe me ensinou Eu passei muita manteiga Olha o seu, bicareca! Gente, alguém unta assim? Não, não é possível Com a mão é melhor Ah, tem uma pessoa que unta com a mão também Mais uma Obrigado pelo sub! Renato Dantas, valeu demais Obrigado pelo sub também, gente Olha o sub! Ai, eu agradeci o outro sub, eu esqueci Guilherme, né? Guilherme, obrigado pelo sub também Valeu demais Com a mão? Ah, eu vou com a mão mesmo, chat Unta com o pé Ah, eu só não unto com o pé Porque senão vai ficar com o sabor de queijo Coloca a manteiga no papel toalha E unta a panela Também vai ver assim Qual papel toalha Esquentou, matou os germes Boa! Ai, você deixa a panela quente Quando a manteiga derreter Você já bota ali o omelete Você quer separado ou a gente corta tudo? Bota tudo de uma vez Ou você quer um pedaço seu ou um pedaço meu? Olha, eu faço igual o mostelar aqui Não é mais fácil derreter e girar a frigideira pra espalhar? Essas Mas deu certo Olha, ó Minha mãe que me ensinou o chat Eu confio Ela falou Filho Faltam só uma musiquinha de gastronomia Mas vamos fazer uma Vamos Isaac tá dormindo Ah, é verdade Gente, foi uma luta pro Isaac dormir Falto Já comeu aquele queijo francês que tem larva? Sai fora, gente Como assim? Vamos dar sub por pix O Jujuba Eu não sei, gente A Jujuba falou que dá por pix Ah, só consigo dar sub pelo Amazon Prime Eu também tenho o Amazon Prime Agora não, né? Outra coisa, né? Ouça Você sabe O filtro de barro É Foi um desejo do marido O filtro de barro, gente Eu quis um filtro de barro, gente Porque eu sou desses Falta muito o Rodrigo Hilbert Gente, quem é o Rodrigo Hilbert perto do meu marido? Ninguém Quem é? Muito mais lindo, gente Tão cozinheiro lá, amor Você é tão lindo Lindo Óleo 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 O que eles estão pegando? Óleo 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 o carro do óleo Eu pelo celular Mas tem que clicar na opção wall Se não me engano E depois tem a opção pix Eu acho que... Eu não sei Pega as dicas Ah, que já está ficando no trinque, hein? Nossa, amor Minha barriga tá roncando Aqui em casa tem três filtros de barro Nossa Ai, a gente já tem Amazon Prime aqui, gente Gostam? É o carro da rua passando no seu... Eu adoro os fretes grátis É o carro do ovo passando na sua rua Perigo Perigano Depois, quando já tá começando a coisar Eu boto o orégano Faltar uma hora pro pudim ficar pronto É isso mesmo, gente Faltar uma hora Arruma a peruca O arroz esfriou o chat Que negócio ruim de te dar, hein? Vontade Vocês gostam chat de orégano? Eu amo orégano Eu sei uma dica Pra quem não tem panela antiaderente Pro não grudar Qual dica que é? Diga a dica Ai, gente Eu não precisa mais Quero ter uma panela Que não tem Mano, eu também não, mano Eu comprei uma panela Pra fritar ovo Nossa, era uma panelinha Sabe aquelas panelinhas Que vende na loja de 1,90? Que é panela de fritar ovo? Mais conhecida como Frigideirinha de fritar ovo? Eu comprei Mas é horrível É verdade Não pôr aqui, amor Cebolinha? Ih, amor Já tá tarde Eu já vou virar ovo A gente tem uma horta Só que só tem cebolinha Na horta, chat Amor, eu vou ter que virar Eu sei Cascão Mostra a horta Só tem uma cebolinha lá, chat Os alface morreu tudo, mano Quando a gente Quando o nosso sítio Ficar pronto Aí vai ter uma plantação Muito top Nossa, amor Eu vi uns exemplos De plantação Usando pneu velho Muito top Você pinta o pneu Da cor que você quer Você faz tipo Artesanal, sabe? Amor, sou profissional Relaxe Vamos fazer uma aposta, chat Vai quebrar? Quando ele for tentar virar Ou não? Vai quebrar Ih, mods Tem algum mod aí? Faz uma aposta Vai quebrar ou não vai? É com certeza Ela vai quebrar Tá muito grande Vai, certeza Não vai Cadê a confiança? Vira num prato Mas tá cru, gente Cadê a confiança, chat? Vai quebrar? Vai não Cadê a confiança, família? Vai quebrar nada Vai sair inteiro Confio que ele consegue virar Jogando pro alto Gente, se eu jogar pro alto Vai vazando O certo é fazer com pouco Igual tapioca Ele fez uma única Gente, bem grande Deixa mais um pouco Joga pra cima Parece pizza Quem não arrisca Não petisca Tampa um pouco Ah, tampar um pouco É uma boa ideia Mas é Não viro Você tá me enganando, então? Tava me trolando, gente Nem vai virar Tampa a panela Que cozinha melhor A parte de cima Eu demoro pra virar O melete Ele vai É virar a cozinha De cabeça pra baixo Então, depois eu viro Na tampa Tá ligado? Fogo Fogo baixo Perfeito Tá baixo o fogo? Tá baixo Com certeza Não queima Parecendo uma lasanha de ovo Assim que é bom, chat Assim que é bom, mano Fal está linda Com esse avental Gostou? Gostou, GVA? Gente, eu quero comer aí Pode? Quiltinho play Chat, daqui a pouco Eu queria jogar um joguinho Com vocês, mano Será que rola a gente Jogar um Pokémon hoje? Um Pokémon GO Com o chat hoje? Será que rola? Depois do almoço? O que vocês acham? Um Pokémon Um CS Nunca joguei CS Com o chat, hein, mano Olha o sub Careca Henrique Obrigado pelo sub Valeu demais Pelo apoio Dois meses já, mano Pokémon GO Ou Unite Pokémon Unite Pokémon Unite Amor, eu preciso do seu celular Fal, sua esposa é ciumenta? Você é, amor? Eu sou, amor? Você é? Gente, nós não somos Não, não Só ver se não está queimando Está lindo Está lindo Ai, está muito bonito, chat Estou sentindo o cheiro de queimado É, é verdade Não tem panela Vai ter que ser na leiteira Chate, aqui a gente improvisa, viu? Vou tirar a roupa do varal Nossa, chat Eu queria jogar um Pokémon Unite, hein? Bora, chat Para que ciúmes onde há confiança Fal e Miss Respeitam-se Não precisam dos ciúmes É um casal lindo Oh, meu Deus Chat Chate Olha o que eu aprendi Quando você tiver um amor de vocês Vocês tem que fazer assim, olha Olha nela Ai, amor Amor, está queimando Está não Viu? Ele fica de gracinha, chat Está queimando Agora chegou a hora Nossa, é o chat Olha, chat Que bonito Um pouco Por que você vai virar com fogão? Eu não prato, então Quero virar Não pra que essa? Estou adoradinho Falta só um tiquinho em cima Mas eu estou com medo de queimar, chat Falta assar só um tiquinho em cima Estou com medo de queimar Que omelete bonito Está bonito, né? Está muito cheiroso Não precisa Se vocês quiserem botar cebola e alho Chat, fica à vontade Mas o ingrediente é alacarte, né? Alacarte? Alacarte? Sei lá É alavontade, chat A vontade que você quiser colocar no omelete O importante do omelete é não ficar batendo o ovo Como se fosse fazer um suspiro, tá ligado? Vai na calma Na tranquilidade Vai Entendeu? Entendeu? Eu acho que Ficou 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 Ela virada Eu preciso de um prato Olha o pessoal da família falando Prato 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 Chat, eu vou tirar Vou virar Porque ficou um pouquinho cru em cima Porque eu acho que eu pus muita omelete Vai Calma Tem uma queimadinha, eu acho Tá bom Não queimou Não queimou embaixo, chat Não queimou, hein Tem só uma crostinha, mas não queimou Não queimou Não queimou e não quebrou, hein Não quebrou Quase quebrou o prato, mas não a omelete A omelete não quebrou Cadê a aposta? Teve aposta? Não sei se teve É só um pouquinho de tempo agora Pra assar a parte de cima Mas eu acho que é Chate, omelete está Está perdido Gosta do chat Ó Essa é a parte de baixo Chat, não está queimado Está só dourado, viu Está crocante E essa é a parte de cima Gente, olha como assim Ai, que delícia, amor Essa é a parte de cima Agora? Agora, chat É o seguinte Eu vou almoçar, né? Eu vou almoçar agora A live volta mais tarde, tá bom? O pudim, amor Vamos mostrar o pudim como fica? Não, mas não vai dar pra desenformar Porque tem que esfriar, lembra? Chat, é o seguinte O pudim, depois que a gente sai do forno Ele tem que esfriar Vai demorar pra caramba Mas, como eu sou um gênio da lâmpada Mentira, minha esposa quer A gente fez um pudim na cesta Ontem Pra poder mostrar pra vocês, tá? E eu vou pegar ele Pera aí, pra vocês verem Como ele fica Só lembrando, gente Que esse de hoje vai ficar melhor É, o de hoje o caramelo ficou bem melhor Ah, estilo Ana Maria Mas, ó, vou mostrar, pera aí É que vem Abaixa um pouco Abaixa um pouco Tão vendo o chat? Esse é o pudim, hein? Vai ficar assim, hein? Vai ficar assim, chat Esse é o que eu fiz ontem E o que a gente fez hoje é igualzinho Só que o de hoje vai ficar mais bonito Porque o caramelo tá lindo, né? O que o marido fez Só gostou, amor Quem quer um pedaço? Quem quer? O pudim tá bonito também O que? O que? Ai, amor Abre ali pra mim Tá vendo? Bom, chat Essa foi a live O retorno das lives de culinária Eu pretendo voltar Amor, tem alguma coisa? É o óleo, né? É, pretendo Ensina a gente a desenformar Sem despedaçar tudo Eita, amor Ah, meu amor Tem uma dica Gente, a dica é paciência A dica é paciência Ó, tira do forno Certo Deixa numa bancada Na mesa Sei lá Deixa esfriar Não desenforma Não desenforma Quando ele esfriar um pouquinho Assim, umas meia hora depois Ele ainda vai tá morno Você põe na geladeira Ainda dentro da forma É, deixa gelar Deixa lá, esquece lá Deixa umas três horas Quatro horas Cinco horas Aí depois Com ele gelado Você desenforma Com ele gelado Você desenforma Aí ele não vai quebrar De jeito nenhum Aí, na hora de desenformar Você só Antes de se desenformar O que acontece? O caramelo fica grudado, né? Ele fica bem gelado Fica bem grudado Na parte de baixo do pudim Você pega E eu tô falando Eu tô olhando pra lá Mas é que Você pega O caramelo A forma do caramelo No caso A forma do pudim No caso E aí você Liga o fogo Do fogão E você esquenta A base Da forma do pudim Né? Só pra dar uma Uma derretida No caramelo Né? Você dá uma derretidinha No caramelo de leve Pra ele soltar Pra ele não ficar grudado Aí na hora que você For virar a forma Vai soltar rapidinho Né? Alô? Alô? Anota aí na agenda Pra chamar os vips e mods Pra comer um pudim Tá anotado Tá anotado Quando é que vocês vão vir aqui Os vips e os mods Comer um pudim? Mais chat Obrigado a todo mundo Que apoiou a live Quem participou Quem curtiu Se vocês gostaram do conteúdo Não esqueça De fazer sugestões De receitas Lá no Discord Tá? Isso igual a torta Façam sugestões De receitas Quem não usa Discord Pode mandar no meu Instagram Também Que eu vou estar dando Uma olhada Junto com a minha esposa Tá? E é isso chat Espero que vocês tenham gostado Até daqui a pouco Até daqui a pouco Né? Daqui a pouco vai ter live Aí a gente vai jogar A gente pode jogar um Pokémon Unite Com o chat Com o subs no caso Tchau chat E aí a gente se fala Tá bom? A gente vai se organizando E hoje às 18 horas Tem nosso Pokerzinho Não esqueçam Viu? Quem gosta de Poker Quiser jogar Poker junto Às 18 horas Tem Poker também Mano Tá? Um beijo chat Tchau Zicho Até a próxima Fui Não vai ter musiquinha Tá? Não vai ter musiquinha Tchau Tchau